Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a modelagem desse colete social estilo blazer. Se você quer aprender o passo a passo bem detalhado, é só ficar aqui comigo, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrita, e ativa o sininho pra não perder nenhuma aula. Bom, eu copiei aqui a minha base de blusa com pence de busto. Fiz a cópia, e essa base, ela tá com uma folga de vestibilidade de um centímetro, tá? Você pode deixar com um ou com dois centímetros, isso fica a seu critério. Como é um colete, vai ficar aberto, eu deixei apenas com um. Passei também aqui as informações das linhas, linha de cintura, linha de busto e linha de cava. Isso tudo é muito importante. Eu vou marcar aqui a minha pence de cava, tá? Eu já fiz aqui a minha base várias vezes, e vocês sabem, né, que me acompanha, que pra mim é necessário ter esse ajuste aqui na cava. Então, eu vou marcar aqui dois centímetros nessa região da cava, e vou marcar a minha pence de cava, que é uma pence de ajuste, pra tirar aquele papo que fica aqui na cava, tá? Como eu não vou ter manga, é necessário ter esse ajuste. Vou descer aqui, abaixo da cava, um centímetro e meio, e daqui a pouco, quando eu fechar essa pence, eu vou refazer esse finalzinho de cava aí, pra descer um pouquinho mais, ok? Esse é o primeiro passo. Agora, eu vou acrescentar aqui o comprimento que eu quero. Observe que ele é um colete alongado. Então, você vai definir aí o tamanho que você vai querer, tá? A partir da linha do quadril, eu desci ali dez centímetros. E agora, aí na lateral, eu vou ajustar, olha, prolongando esse quadril, como se eu estivesse descendo esse quadril, ok? O próximo passo é definir a altura do primeiro botão, tá? Que automaticamente vai definir a profundidade do meu decote. Então, a partir da linha da cintura, eu subi seis centímetros, certo? Agora, eu vou acrescentar, depois da linha do centro, que é a minha linha do meio frente, eu vou acrescentar aqui uma margem pra acrescentar o botão, tá? Então, é o meu transpasse de botão. E eu vou marcar três centímetros. Então, a partir dessa linha do centro, eu vou acrescentar três centímetros e vou marcar essa reta, né, até ali a altura do primeiro botão. Dessa forma aí, como você tá vendo, ok? Agora, aqui eu vou acender com a canetinha os traços que já vão ficar na modelagem, tá? Então, isso que eu já tô marcando já vai ficar, não vai ser mais, não vai ser preciso mais apagar. Agora, eu vou afastar o decote um centímetro e meio, pra tirar um pouquinho mais desse pescoço, tá? Pra não ficar tão colado no pescoço. Feito isso, eu vou fazer o meu decote. Então, eu vou ligar lá do ombro, do afastamento do decote, lá no transpasse. Desse jeito aqui. Aqui nesse colete, a gente tem um recorte princesa, tá? Mas antes de marcar esse recorte, eu vou precisar fazer o desenho da lapela e da gola. Então, pra começar, eu vou achar a metade da altura da linha de cava em relação ao ombro. Então, eu vou posicionar minha fitinha ali no final do ombro, até a linha da cava e vou dobrar a fita pra eu achar essa metade, tá? Esse centro aí, esse meio. Eu pego a fitinha e como base na linha da cava, eu marco também ali do outro lado. Então, essa marcação aí que eu tô fazendo, ela vai ser uma referência pra gente fazer a divisão da lapela, que é pra baixo, e da gola pra cima, ok? Aqui nessa linha, eu vou marcar oito centímetros, que vai ser a largura dessa lapela. A partir desse ponto, eu vou descer três centímetros. Então, eu marco primeiro nessa linha principal e esquadro o ponto e agora sim eu faço a inclinação. Depois que eu fiz essa nova linha, eu marco novamente oito centímetros, tá? Porque vai ficar um pouquinho maior inclinado, então, tem que remarcar. Eu vou marcar aqui, ó, essa linha que já vai ficar, tá? Agora, essa outra linha que foi a primeira, ela vai ser eliminada porque ela foi apenas uma referência. Agora, eu vou ligar os pontos, tá? Pra eu fechar esse desenho da lapela. Eu vou usar aqui a minha régua reta, pra deixar mesmo ela retinha. Mas, se você quiser, pode usar a régua de curva de quadril, que vai deixar essa lapela levemente boleadinha, ok? Então, aqui eu tenho oito centímetros e essa lapela, no final, ela vai ser espelhada nessa peça. Daqui a pouquinho, você vai entender. Agora, eu vou fazer a marcação da minha gola. Então, a partir dessa linha, eu vou marcar quatro centímetros. Eu vou subir quatro centímetros e vou fazer essa nova linha. Lá na linha da lapela, eu vou achar a metade, que dá exatamente quatro centímetros, tá? Agora, eu vou fazer a largura da minha gola. Como eu fiz a marcação aqui de oito na lapela, aqui em cima, eu vou diminuir meio centímetro. Então, eu vou marcar aqui sete e meio, tá? Que é pra eu ficar com um desenho, assim, digamos, inclinadinho, tá? Então, esse final aí, eu ligo na metade da largura da lapela. Pra ficar desse jeito, ó. E essa linha aqui, eu elimino, tá? Porque ela foi apenas uma referência pra gente. Então, aqui, eu marquei oito na lapela. No comecinho da gola, eu marquei sete e meio. E ali no ombro, eu vou marcar sete. Então, eu vou diminuindo, ó, de meio e meio centímetro, ok? Pra eu fazer aqui a continuidade e fechar a minha gola das costas, eu vou precisar usar o meu molde das costas, ó. Lembra que na frente, eu eliminei ali meio centímetro? Então, eu vou precisar mexer também nas costas. Então, lá no afastamento de decote, eu já eliminei um centímetro e meio, na verdade, né? Então, eu já marquei aqui. Daqui a pouco, eu vou trabalhar as costas. Mas, eu preciso fazer isso agora, porque eu preciso fazer a minha gola das costas, tá? Então, eu faço essa nova marcação e com a fita em pé, eu tiro a medida. Essa medida, pra mim, deu nove centímetros. Então, eu vou prolongar aqui a linha da minha lapela, né, e da gola. E vou marcar aqui nove centímetros, tá? Que corresponde certinho à metade lá do meu decote das costas. E vou esquadrar esse ponto. Se aqui no meu ombro, eu marquei sete, ó, aqui eu marquei oito, aqui eu marquei sete e meio, aqui eu marquei sete, agora aqui eu vou marcar seis e meio. Foi aquilo que eu falei. Vai subindo e vai diminuindo de meio e meio centímetro, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, o desenho da minha gola, tá? Nesse pedacinho aí, do ombro pro meio costas, eu vou dividir em três partes, que daqui a pouco eu vou abrir essa peça pra ficar com uma leve curva, tá? Você já vai entender. Ah, então, aqui eu já tenho o desenho da minha lapela e da minha gola. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia. Eu vou tirar esse desenho daqui do meu molde principal. Pra isso, eu tô usando uma carretilha, tá? Então, eu vou passar por cima de todas as linhas pra eu tirar a cópia, tá? Eu tô fazendo a marcação e aí vai ficar marcadinho no papel que eu coloquei embaixo e eu vou conseguir replicar esse desenho, tá? Você já vai entender o que eu tô fazendo. Então, aqui você não vai conseguir enxergar, mas eu tô conseguindo enxergar os furinhos e eu tô agora acendendo esse desenho, tá? É uma cópia, na verdade. Você pode usar papel carbono também, se quiser. E se usar um papel manteiga, dá pra copiar por cima. Bom, então, agora aqui eu vou cortar esse molde, tá? E é esse que vai valer. Esse que eu desenhei em cima do molde principal é só pra gente conseguir ver como é que vai ficar e tirar a cópia mesmo, tá bom? Porque fazendo ele espelhado dá um pouquinho mais de trabalho. Dessa forma que eu tô mostrando, fica melhor o entendimento pra você, tá bom? Agora, essa parte aqui que é a gola que eu falei que eu ia abrir, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um papel e aonde eu tracejei ali, que vai ser o corte, né? Eu vou abrir meio centímetro, tá? Então, olha só. Já colei. Agora, eu vou marcar ali meio centímetro. E vou colar a pecinha do meio. Depois, eu marco novamente mais meio centímetro. Essa parte é a parte da gola das costas. Então, vai dar uma leve encurvadinha, entendeu? E a peça já tá pronta, ó. Aqui eu tenho a dobra do tecido, tá? Essa peça aí, ela é inteira. Vai ser costurada na lapela. A lapela, ela é colada aqui. Depois eu vou colar, você vai entender. Só o que vai ser separado, vai ser a gola, tá? Então, isso aqui é o mais, digamos assim, o mais complicadinho. Agora, eu vou fazer aqui o desenho do meu recorte princesa, tá? Que é onde eu vou camuflar essas pences. Então, o primeiro passo aqui vai ser marcar a metade, né? Que eu já havia marcado antes. A metade da altura da cava. E eu vou descer dois centímetros, tá? Que vai ser a minha referência. Então, eu marco a metade da altura da cava. E desço dois centímetros. E aqui, eu tô fazendo com a mão livre essa marcação. Ligando ao ponto alto do busto. Mas, você pode fazer com a régua aqui. Também. A régua de curva francesa, tá? Você só não pode deixar esse desenho muito inclinado. Ele tem que ficar levemente inclinado. Não pode ficar reto. Mas, também, não pode ficar muito inclinado. Porque, quando for fechar essas pences, você vai ver que vai dar inclinação. Então, aqui, agora, eu tô marcando, ó. A mesma medida ali do meu entre seio, tá? Eu tô esquadrando esse ponto. Que é o ponto alto do busto. Então, eu fiz essa linha do ponto alto do busto até a barra. E aqui, eu já tô acendendo. Porque já é um traço que vai ficar definitivo aqui no meu molde. E aqui, eu faço o desenho do recorte princesa. Tô acendendo aqui com a canetinha os traços que vão ficar definitivos no molde. Agora, eu vou fazer o recorte do molde, tá? Pra gente poder camuflar essas pences. Aqui, eu elimino no meu decote. Aqui, também, na frente, né? Que já tá com o meu transpasse de botão. E agora, ó, eu vou colar aqui. Vou eliminar essa pontinha que eu deixei. Que eu vou colocar uma fita adesiva e vai ficar melhor. Tá? Porque ela vai fazer parte dessa peça do centro. Então, ela foi desenhada separada, né? Mas, na modelagem, no corte, ela vai ser inteira. Desse jeito aqui, ok? Agora, ó. Quando eu dobrar, vai ficar assim. Entendeu? A montagem. Eu vou fazer a aula da costura desse colete. E você vai entender direitinho isso, tá bom? Eu vou acender aqui as pences que eu vou agora camuflar, né? Que eu vou eliminar. Que é a pence de busto. Então, eu corto ali até no final. Do ponto alto do busto. Elas têm que ir até o ponto alto do busto. Porque elas vão ser transferidas, tá? Então, eu passo a cola aqui nas duas. E vou fechar primeiro a pence de busto, ó. Desse jeitinho aqui. Observe que automaticamente ela foi transferida pra cava. Pra eu poder fechar essa pence da cava, eu já vou recortar aqui no meu recorte mesmo, ó. Então, eu corto. E agora sim, eu posso fechar a pence de cava. Desse jeito. Olha como deu aquela inclinação, tá? Então, as duas pences estão transferidas pro recorte agora. Antes de eu cortar o resto, eu vou fazer esses pontos aqui, que vão ser referências na hora da costura. Então, onde eu fiz o ponto, eu vou fazer um pique, tá? E vai me ajudar na hora da montagem da roupa. Vou esquadrar aqui, ó. Posso esquadrar com a barra ou com a linha do quadril. E já vou marcar o meu fio do tecido. Como essas peças, elas já estão todas modificadas, né, com curva, eu já tenho que fazer nesse momento a marcação do fio. Pra eu posicionar, né, futuramente esse molde certinho no tecido, tá? Pra não cortar ele enviesado. Então, essa linha, ela tá paralela. Paralela não, ela tá perpendicular à minha linha de quadril ou à linha da barra. Vou ajustar aqui, ó, a lateral, onde eu tinha a minha pence de busto. E aqui em cima, eu vou juntar de novo aqui na cava. Lembra que eu desci um centímetro e meio no começo, ó? Agora, eu vou ajustar a minha cava. Só que eu não posso mexer lá no ombro, entendeu? O ombro vai permanecer do mesmo jeito. É só no finalzinho mesmo, ó. Por isso que ele é por último, porque tem a transferência da pence de cava, ok? E agora, dá tudo certo, ó. Desse jeito aí. Então, o ombro eu não mexi, tá? Mexi só no final da cava. E agora aqui, já posso cortar na lateral, que já tá tudo certo. E as minhas peças da frente estão prontas, tá? Então, eu vou ficar com essas peças aqui. São três peças. Ficar desse jeitinho aqui a minha modelagem do colete da frente, ok? Agora, a gente vai fazer o molde das costas. Fiz a mesma coisa, copiei com a margem de um centímetro de folga de vestibilidade, tá? Aqui, eu já eliminei aquele um centímetro, tanto no afastamento de decote quanto na descida. Vou descer aqui um centímetro e meio e refazer essa cava, porque eu fiz na frente. Então, pra bater certinho essa lateral, eu preciso fazer a mesma coisa nas costas, tá? O ombro não precisa mexer. Essa modelagem aqui, desse jeitinho que tá, ela já tá pronta. Porém, eu vou acrescentar aqui alguns, digamos assim, alguns ajustes, tá? Algumas melhorias aqui nessa modelagem. A primeira vai ser o ajuste no meio costas, que é pra eliminar uma sobra de tecido. Antes, eu vou acrescentar o comprimento de dez centímetros a mais a partir da linha do quadril, tá? E aqui nesse final, ó, eu peguei a frente pra tirar a cópia pras costas. Fica bem mais fácil, tá bom? E agora sim, eu vou fazer o meu ajuste no meio costas. E eu vou eliminar esse tecidinho que fica sobrando. Então, vai dar tipo uma curva no meio costas, tá? Vai deixar uma vertibilidade mais bonita na roupa. Esse pedacinho aqui, eu vou eliminar. Lembrando que isso vai ser duplo, né? Uma eliminação dupla, tá? Agora, eu vou marcar aqui o meu recorte nas costas. Então, eu vou marcar aqui a mesma medida do entreseio lá da frente, que é pra mim, no caso, é nove e meio. E vou fazer a minha marcação aqui, ó. E vou pegar a minha régua de curva de quadril e vou subir com essa inclinação, ó, marcando o meu recorte. Aqui nas costas, é bem lá no alto mesmo. Não precisa ter muita curva, tá? Porque senão vai dar um papo. Então, você tem que fazer assim mesmo, bem reto. E se precisar de pence, de algum ajuste, você pode jogar esse ajuste pra esse recorte. Antes de cortar o molde, eu já vou marcar aqui a minha marcação do fio reto. Tomando como base ali a barra, tá? Sempre esquadrando. E agora sim, eu vou recortar o meu molde. Ó, já eliminei ali no meio costas. Observe que ficou uma leve curva. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Aqui eu marco meio costas. Então, já não tenho dobra aqui de tecido. Eu já tenho costura com esse recorte. E aqui também vai ter uma costura. Lembrando que todas essas peças tem que ser acrescentado margem de costura, tá bom? De no mínimo um centímetro. Bom, então aqui eu tenho as minhas duas peças, né? Do molde das costas. Aqui eu tenho da frente, lateral. E do meio frente também. E aqui a minha gola. Essa é uma modelagem bem simples e que dá aí uma peça maravilhosa de alfaiataria que é esse colete lindo, tá? Lembrando que essa interpretação, ela veio a partir do molde base de blusa com pence de busto. Essa portila que eu tô te apresentando aqui, ela é um material super didático, todo ilustrado, que vai te ajudar a construir as suas bases, tá? Base de blusa, de calça, de saia, de manga. É um material com QR Code pra você ir direto pras aulas que estão disponíveis no YouTube. Tem área pra fazer anotações. Então é um material muito rico que vai te ajudar. O link desse material pra você adquirir tá aqui na descrição do vídeo, né? Da aula. E também no primeiro comentário. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.